A gente finalmente tem uma cortina agora, yes! Hi, hello, it's Millie Way e hoje com mais Chroma Squad. No episódio passado nós começamos a quinta temporada e nós jogamos por vários episódios, porém o mais importante é que nós tivemos um episódio dedicado a mim, a Nubia Amarela, aka melhor membro do Nub Squad. E nesse episódio a gente vai continuar a quinta temporada. Só pra avisar que esse episódio foi gravado ao vivo lá na Twitch, então se você quer participar das próximas gravações de vídeo, é só me seguir lá na Twitch. E pra saber melhor quando exatamente eu vou entrar ao vivo, porque nem eu sei, é tudo muito louco, é só me seguir no Instagram que eu sempre vou avisar antes de eu entrar ao vivo. Até porque como eu falei antes, se você já vai me seguir na Twitch, por que não me seguir no Instagram também? Então sem mais delongas, vamos pro episódio de hoje e como sempre eu espero que vocês curtam. Bom, vamos ler o... Gente, agora vocês aqui assistindo a gameplay ao vivo, vocês vão ver todas as partes que eu edito, principalmente as partes em que eu leio as coisas erradas e eu tenho que ler 4 vezes pra eu poder fazer o corte perfeito pro vídeo. Vocês vão ver tudo isso ao vivo agora, vocês já... Então já se preparem, tá? Vamos ver o e-mail. Cuide bem da Temi. Olá, Noob Squad. Nunca tive a oportunidade de agradecer a vocês por ter salvo a Temi das mãos do Lorde Gaga. Eu não iria conseguir perder outro filho. Minha filha mais velha foi sequestrada aos 19 anos pelo culto Gargan. Eu quase perdi o controle quando ouvi o nome Gaga. Estou muito feliz que Temi está viva e... E... Ó, primeiro blupper. Estou muito feliz que a Temi está viva e salva lutando ao lado de vocês. Temi tem muito ódio no coração por Lorde Gaga. E eu acredito que vocês serão capazes de mudar o foco desse sentimento por outro melhor. O sentimento de casar com o João e ser felizes pra sempre. Eu preciso desse casal real, vocês não estão entendendo. O verdadeiro caminho de um herói ou heroína não é o caminho da vingança, e sim perdão e paz. Olha, eu tomara que o Pierre tenha melhor sorte ensinando isso pra Temi. Porque se fosse comigo, a pessoa rancorosa, o rancor em forma humana... Eu acho que a Temi teria uma lição completamente errada de vida. A batalha final está bem próxima. Oh, gosh. Confio em vocês. É sempre uma honra, senhora Abo. Abo. Whatever. Com todo respeito, a sua mãe, Temi. Muitos heróis e heroínas apoiam vocês e aprovam o grupo como aquele que vai salvar a Terra. A honra é toda minha. Oh, thank you. Temi. Se o João não casar com a Temi, eu cancelo o Chroma Squad. Eu também, Neil. Eu também vou mandar uma mensagem pro Behold. falar como vocês me deram esperanças de rolar esse casal e me depravaram de um selinho, cara. Não sei. Aliás, eles não precisam nem ter selinho. Porque, tipo, eu assisti High School Musical. Eu fiquei feliz. Eu fui uma das poucas pessoas que ficou feliz em Troy e a Gabriela não se beijarem. Porque só o relacionamento dos dois pra mim, eu já tava feliz. Então, assim, contanto que fique confirmado que eles estão juntos, eu já tô feliz. Não preciso nem de beijo. Não preciso de beijo. Ok, próximo e-mail. Mensagem de um fã. Oi de novo, Noob Squad. Quando eu crescer, eu gostaria de ser igual a vocês. Ah. Eu estou feliz que Noob Squad é uma representação não-ficcional da crise internacional. What? Estou chocado pelo seriado de vocês ainda não estar presente na rede pública de TV. Same. Eles merecem. De qualquer forma, eu estou extremamente satisfeito por vocês. Porque vocês protegem nosso país de ameaças intergalácticas. Quem é o maior fã? Que esqueceu de pôr o nome. Ah. Dai... Dai Von Trey... Dai Von Trey Johnson. Ok. Thank you. Eu não tenho nem opção de responder o coitado, gente. Não manda nem uma fotinha. Bora lá. O erro de João. Ah! É um episódio especial... Ah, não, gente. Eu vou chamar o João aqui agora. Porque eu preciso do João aqui. João, vem pra live. O episódio vai ser sobre você. João começou a trabalhar escondido num projeto muito secreto porque teve uma ideia incrível de como usar o material alien. Mas fazer coisas secretamente quando você trabalha em grupo pode lhe trazer consequências terríveis. Ah! Olha ele! Bem-vindo, João. Chegou a tempo. Beleza. Então vamos gravar o episódio do João agora com a honra de ter o João aqui pra assistir ao vivo. Bora lá, chat. Olha ele! A estrela do episódio! Agora sim! Minha nova invenção está quase pronta. Apesar de não ter certeza absoluta se vai funcionar de fato, acho que vale a pena testá-la. Vai lá, João. Você tá confiante? Arrasa! Com esse dispositivo nós vamos poder arremessar o Noobzilla junto da torre de TV pros confins do espaço. What? João, você tá querendo fazer um kamikaze com o Noobzilla? Tipo, mandar ele pro espaço e BOOM! Oh, o Neo é Team João, hein? Como assim, João? Você quer explodir o Noobzilla? Só faltam alguns ajustes aqui e ali e então poderemos voltar pra casa. Também em seguida. Ok. Pegar o material alien da câmera do cérebro sem que ele soubesse pareceu tão errado, mas João... João do céu! Mas ninguém entende o que eu faço. Eles sempre falam que eu estou falando difícil. Tadinho! Isso vai ficar prontinho logo, logo... Mas e o que é aquela coisa se aproximando? Oh, meu Deus! O que é o nome do Jesus Christ? Uma bolinha de pelos dentro de uma espécie de mecha de seis braços. Oh, meu Deus! Eu quero ele pra mim! Pode ser, meu pet? Pentáculos! Oh, gosh! Oh, Neo! Não vou nem falar o que eu pensei, porque é impublicável. Eu sou o Hexapod, o Triturador, e vou triturar todos os seus sonhos. Oh, primeira risada maligna ao vivo, sem edição, pra vocês aqui, que estão no chat. Tá muito Tony Stark no Tron. Pois é. Eita, ferro! João, a partir de hoje você tem a obrigação de falar isso pra mim. Qualquer coisa eu quero ser o Eita Ferro. Espero que não esteja pensando que somos idiotas, mortal. Oh, gosh! Nós estamos te vigiando desde que você encostou naquele material alien. Excuse you, privacidade. A câmara do cérebro é segura, mas você está muito sozinho, não é mesmo? Verdade, João. O que você está fazendo aqui sozinho? Eu sei que é um projeto secreto, mas oh, gosh. Monstrinhos, ataquem esse humano agora! Meu Deus, João, você vai ter que bater em todo mundo sozinho. Preciso proteger minha invenção. O Lorde Gaga vai ficar tão maravilhado com isso que vou até ensaiar meu discurso de promoção. Ok. De novo? Oh, gosh. Atualizarei minha bio com o Eita Ferro. Apoie, João! Muá! Divirta-se, João! Ok. Ok, João. É tudo sobre você agora. Derrote um inimigo antes de noobizar. Ganhe em sete turnos. Ok. Algo me diz então que vão ter mais do que esses três inimigos aqui. Vai ser uma wave. É, sete turnos. Tá, então eu tenho que derrubar um antes de noobizar. Done! Próximo... Próximo turno, o João vai noobizar porque eu vou precisar das habilidades dele. Ouch! Ok, João. Oh, shit! Essa vai ser a primeira vez ao vivo pra vocês, sem edição, hein? Primeiro noobizar ao vivo. Let's go! E vai ser do João. Olha que honra. Noobs, assemble! Ei! Olha ele! E agora a gente usa o... As arminhas do João. Boa, garoto! Pera, são só esses aqui? Eu achei que ia vir mais minions. É, acabou, sete turnos. Ok! Boa, e eles não encostaram na super mega invenção do João. Ufa, eu consegui. Oh, crap. Eita! Monstrinhos, vocês estão atrasados para a minha festa de promo... Ei, você ainda está aqui? Mas um só do Noob Squad não será muito problema pra mim. Oh, você está subestimando o nosso João. Ele é o membro com mais habilidades do Squad. Você não está entendendo. Se eu fosse você, eu ficaria esperto com o João. Never mind. Retiro tudo que eu disse. Tudo que eu disse, vocês pegam assim... Embrulham dentro de um saquinho e jogam assim. Lá no meio do lixão. Porque eu não servo de nada. Não! Você... Não! Pode! Oh, não! Muito obrigado pelo material, Alien. Valeu, falou. Falou, valeu, aliás. Oh, não! Ah! Vocês estão atrasados, Noob Squad. Stame e João, dá licença. Dá licença, que agora é meu momento. João, vocês sabem? Não, gata. Ele está no chão. Nós recebemos o chamado de socorro do seu dispositivo... E viemos o mais rápido possível. Oh, já está de pé. Acho que... Estou bem. Eu estou... Mas o que é essa coisa? Ele está bem, Pierre. Obrigado por... Pierre. Ai, Pierre. Pierre, seu mal de líder que não tem como defender. Isso é o resultado da minha última pesquisa. Ainda não está pronto, mas... Quase. E o que isso faz, exatamente? O que aconteceu por aqui? Quem te atacou? É! Se não sou eu perguntar, ninguém pergunta o que aconteceu com o coitado do João. Tive uns problemas. Um tal de Hexapod apareceu por aqui com seus monstros. E levou o material alien que fazia parte da minha invenção... Você o quê? Pierre. Pierre. Nossa, quantos interruptos... É, pois é, eu honrou. O que você fazia com aquela coisa? Quem deveria estar com aquilo era o cérebro. Cat. Agora que a Temi... Está no squad... A gente pode tirar o PR daqui, não pode? Porque gente do céu! Ô... Pessoinha... Que não dá para defender. Eu sei. Mas estava demorando tanto e todas essas coisas acontecendo... Se eu conseguisse criar essa coisa, talvez eu me sentisse melhor e mais útil. Não luto tão bem como vocês. Top. João. Eu acabei de falar que você é o membro que tem mais habilidades. Dá licença que você é um dos mais úteis no squad. João, para com isso. Você sempre nos ajuda como qualquer outra pessoa do Noob Squad. Ok. Ok. Viu, Pierre? Era só isso que você precisava falar. Acabou. Acabou. Só isso. Já estava ótimo. Você deveria simplesmente ter pedido pelo material alien. Ok. Cérebro teria lhe dado alguma dica de como manuseá-lo. Tá. E esse termo não é você que tem que dar, Pierre. Me pouca. Agora o Lorde Gaga provavelmente está com o material. Ok. Vocês vão pesar na cabeça do menino. E você nem mesmo nos disse que tipo de invenção é isso. E aí, Noob Squad. Nosso Noobzilla será arremessado para o espaço junto da torre de TV. E então chegaremos à nave de Lorde Gaga. Oh. Mas o quê? Sabendo que o material alien foi usado pelo Lorde Gaga, podemos localizar sua nave. Uuuuh. Inteligente. Afinal, é por isso que ele estava tão bravo. Porque tínhamos posse desse treco. Exatamente, Lee. Descobri que esses materiais são uma mistura de componentes raros e alienígenas. Ele provavelmente estava com medo que descobríssemos como localizá-lo. Oh. Então essa é a nossa melhor chance de alcançá-lo. Antes que seu plano do portal seja um sucesso. Você tem razão, João. Realmente faz sentido para mim. Mas. Mas. Nós acabamos de perder o material alien. Não. Não perdemos. Hã? Eu errei, realmente. Mas não sou trouxa. João. Melhor pessoa. Team João. Team João all the way. Como estudei sobre o material e fiz uns testes. Posso localizá-lo ainda. Andarmos rápido. Se andarmos rápidos, conseguiremos pegá-los. Vamos torcer para que o material esteja na nave do Lorde Gaga. Viu? Viu, Noob Squad? Talvez vocês devessem, tipo, parar de querer dar sermão e esperar deixar o menino falar. Porque, às vezes, ele está com a situação sob controle e vocês estão aqui se precipitando. Mas que pessoa genial que você é, João. João, eu quero que você me diga quando na sua vida você acha que a Karen vai falar isso para você. Eu duvido. Vamos lá, Noob Squad. Vamos lá, Sr. Pierre. Vamos lá, Noob Squad. Mas que péssima hora para ficar sem alguns docinhos. Gente, eu amo essa música. Fico feliz que a Terra tenha lojas de doces por todos os lugares. Eu também. Ei! Ali está! Vai agora, seu ladrãozinho! Ladrão! Imagino que me seguiram por causa do material alien. Ela ia falar, não faz mais que obrigação. Com certeza, João. Certeza absoluta. Ou vieram pedir convite para minha festinha. Amado, desiste. Você não vai ser promovido. Afinal, Lorde Gaga certamente aumentará meu salário por sua causa, João. Duvido muito. A única coisa que você vai pagar com esse seu salário é a conta do hospital, Rexapod. Uuuuh, Wonho agressivo. Aliás, gente, eu disse no vídeo passado que eu vou continuar pronunciando Wonho, mas acho que... Eu acho que o certo é Wonho mesmo. Então, né, eu preciso me corrigir agora. Destrua quatro minas. Gente, essa música me respeita. Destrua quatro minas. Derrote o monstro chefe com o ataque finalizador. A música tá me desconcentrando. Ok. Let's go! Tá, eu vou começar ficando invisível. Só porque eu amo essa habilidade. Senhor Wonho, vem aqui. Usa o atropelar. Pra causar um daninho. Uuuuh. Ok. Ele é forte. Também ele tá dentro de um mecha. Ok. Não tão forte assim. Senhor Pierre. Vem pra cá. Hum, vai chegando perto. É verdade. A lojinha do fundo é a... É a... Toys R Us. Ok, João. Use tua arminha. Karen, vem aqui. Vamos ver se ela... Uh! Dá pra usar o arco. Boa. Demi, vem pra cá. Cadê as minas que eu tenho que destruir, gente? Acho que ele vai ativá-las agora. Oh, you mother Pfeiffer. É. Aí estão as minas. Uau. Meu Deus, tio. Ele quer explodir o planeta Terra. Cês não tão entendendo. É. Toys R Us. É a lojinha do fundo. Tá, ok. Hum... Bom, eu vou chegar perto dele. E aí os outros membros atacam o... Ah, o Unru. Bono. Vai ser difícil de acostumar. Com o chute, eu acho que ele derruba as três. Yes! Só mais uma mina e a gente bate a meta. Boa. Agora eu só finalizar ele com... O Noob Bean. Eu não vou mandar o João pra lá, porque vai que essa mina explode no próximo turno. Chega com a Karen mais pra cá. Pra cá. Tem a minha. Vem pra cá, gata. É, ainda bem que eu não mandei o João pra lá. Uh, tem a minha. Yes. Boa, Karen. Boa, Karen. Jesus começou a trazer o Unru pra mais perto. Bono. Oh, gosh. Vai ser difícil de acostumar com a pronúncia do nome dele. O que? Ele pode fazer isso? Oh, João. Ele roubou tua habilidade de teleporte. Ok. Hum. Deixa eu vir aqui. E eu acho que eu consigo usar minhas adagas nele. É. Mas agora eu vou parar de atacar, porque... Tem que terminar com um ataque finalizador. O Ono chega mais pertinho. Mr. Pierre. E sua falta de movimento. João. Teleporte pra cá. É, tio. Não é só você que tem teleporte, não. Manda pra cá. Uh, ele tem mais movimento ainda. Brinca. Eu tô falando que o João é o que tem mais habilidades no squad. Miss Tammy. Vem chegando mais pra cá. Oh, tinha uma mina ali. Eu nem vi. Eu tenho um ódio quando eles fazem isso. Eu tenho um ódio quando eles fazem isso. Eu vou tentar mais uma vez. Começar a trazer o povo pra perto. Se ele não deixar... Whatever. Eu vou atacar ele mesmo e... Valeu, falou. Se ele for ficar jogando todo mundo longe, eu não vou conseguir finalizar ele nunca. E a Tammy tá lá no quinto do Zinva. Vai lá, tio. E vai jogar a Karen pra lá. Não! Não! Ok, ela não foi tão longe. Boa, Tammy. O problema é o senhor PR ter movimento pra chegar aqui perto. Eu não... Não confio nas... Realmente? Realmente, cara? Deixa eu ver até onde o PR chega. Puff! Ai, PR, 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 meu problema. A sua falta de movimento é meu problema eterno. Tá. Mais uma vez. Deixa eu entrar em cooperação. Ver se eu consigo... Comigo ali, eu consigo mandar o povo pra mais perto. Manda ele aqui. João, vem pra cá. Karen, eu vou mandar você aqui. Tammy. Desce aqui, gata. Ih, agora eu torcei pra que ele não... Cacete. Ow. Ok, ok, ok. Ali ainda dá pra finalizar ele. Depende do quanto eu... Uh! Pera, eu chego aqui. Vamos ver onde o PR... PR! E aí? Tá, hum. Karen. Não vai dar pra finalizar ele nesse turno. Cacete. Tá, deixa eu ver. Eu vou tentar. É porque eu... É, o PR não entrou em cooperação. Em cooperação. Ei, PR, eu te odeio. Mentira, tadinho. Eu não odeio, não. Vamos ver. PR, suas pernas curtas. É isso, Nil. Tio, porque olha. Vamos ver se ele não jogar todo mundo longe. Ok. Ok, continue, tio. Eu amo esse doguinho que fica ali. Esse doguinho é a coisa mais gotoja do mundo. Ele é o nini mais gotojo que existe. Não! Não era isso que eu ia fazer. Ok. Já ferrei o turno inteiro. Eu amo, então. Já era. Tune-se. Esse cara me irritou. Morre. Ow. Ok, João. Vamos ver se o João finaliza. Não. Mas ok. Karen. Finaliza tu, gata. Vai lá com o arco. E dane-se. Eu não vou ficar dançando em volta desse cara. Ele não deixa eu chegar perto dele. Eu não tenho paciência. Eu ainda não... Fui derrotado. Ok. É a hora do Noobzilla. Agora você verá minhas lâminas... Minhas lâminas. Rodando de verdade. No meu tamanho real. Lá vem a risada maligna. Pior risada ever. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Vamos. Temos que destruir aquela coisa enorme. Para o Noobzilla. Noobzilla, activate. Vamos. Vamos. Agora o Noobzilla fica vendo. Vai falar pra eu não... Ele vai falar pra eu não errar nenhum golpe. Receba menos que 9 mil danos. Nos... Ok. Ok. Eu... Não sei se eu vou dar conta disso, mas... Cara, a parte do Noobzilla, quem acompanha a gameplay no canal sabe que é sempre a mais tensa pra mim. O... É tão melhor quando a gente sabe como usar a defesa, né Brasil? Yes! Ok Nossa, errei feio essa Concentração Brasil Virou Megazord, bem isso E como eu já não gosto da parte do Megazord nos Power Rangers Continuo não gostando no Chroma Squad Mas, né, faz parte do show Você não pode ter um seriado de Sentai sem os robôs gigantes Oh, é a última barra essa, gente, deixa eu prestar atenção aqui Mais um? Ok, ainda bem que eu errei, porque eu fiquei com medo de... Ok, eu vou mais um ou eu vou com... Ok, bazuca, 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 let's go Yes! Até o Homem-Aranha e Megazord Pois é! Como é que se chama o Zord do Homem-Aranha? É... É... Lizard... Lizardom, não é? Algo assim O mundo está salvo mais uma vez pelo Noob Squad Esse esquadrão é a verdadeira representação de heroísmo que o mundo precisa Ok Depois que a fumaça baixou, o Noob Squad se reuniu em Quindon Para que pudessem discutir a opção de usar o projeto desenvolvido por João Miranha Sord E é assim que funciona, em termos bem leigos O João chamou todo mundo de ignorante Ele disse, olha só, já que vocês são devagar, eu vou desenhar para vocês o bafão Para ver se o cérebro atrasado de vocês consegue entender Mentira, João Ai, minha cabeça dói Mas mesmo que essa engenhoque seja completa e pareça estar funcionando Devo um pedido de desculpa a vocês e ao cérebro Tá desculpado, gato A gente te ama Eu não tinha direito nenhum de pegar emprestado esse material e colocar o planeta inteiro em risco Oh, João É aquela coisa tipo Quando o... O filho favorito faz arte e você quer matar a criatura Mas ao mesmo tempo você fica tipo Meu Deus, coisa mais preciosa do mundo Desculpas aceito, João Ok Mr. Leader aceita desculpas sozinho Errar é normal, João Acontece Eu aprendi muito nessas últimas semanas sobre o significado de heroísmo É uma responsabilidade enorme Mas desde que não sejamos egoístas O poder da nossa amizade vai nos carregar as estrelas Literalmente Cara, eu amo Essa... Essa Karen Eu quero essa Karen na minha vida Deixa a Karen ouvir eu falando isso que ela me mata Essa Karen é muito tipo Sair dos ursinhos carinhosos Vocês não estão entendendo Não há palavras para agradecer por isso Não há palavras para agradecer por isso É uma obsessão com o arroz do curry E você como novo membro Eu sou tipo super a favor de você fazer parte Só que você não está se ajudando Só isso que eu vou dizer por enquanto O paparazzi tirou altas fotos atrás das caixas Eu vi, Neil A equipe de filmagem é a melhor Vamos ver o que o povo está falando Alguém se machucou? Olha pelo lado bom Ao menos o episódio foi bem real Oh, ok Não estou nem aí que vocês estão se matando Contanto que o episódio seja real O Nube Squad não deveria ser ultra forte? Por que estão apanhando? Hashtag WWE Hashtag Falta Realidade Ai, gosh Haja paciência com esse pessoal das redes sociais Ei, gravamos nosso primeiro episódio ao vivo Let's go chat Agora que cheguei acabou Karen, você não tem noção do quanto A gente estava falando bem de você Nós tipo super te amamos Você não está entendendo Mas ó, não tem problema não Que a gente vai gravar o próximo episódio Você está aqui para apreciar É ó, temos três membros do Os três membros que podem se encontrar Do Nube Squad estão aqui No caso Eu, a Karen e o João Porque o Pierre não existe E o Wonno Provavelmente nunca nem vai Imaginar que a gente existe Vamos ler o e-mail Cérebro Cérebro Uh, acho que esse tal cérebro não deveria ser confiado Vocês perceberam que ele pode se ligar sozinho? Cuidado, Nube Squad Eu quero o meu É verdade, está faltando um episódio especial da Karen Cadê? Croma Squad A gente tem que ter um episódio especial da Nube Rosa E se Posta recebida E se eu também não for confiável Realmente você tem um ponto É, pois é gata Fica na tua aí Deixa que a gente cuida do cérebro Uh, ok Esse é o último episódio antes da season finale Oh gosh Ah é, esse aqui é o episódio que a gente vai pro armazém do Alien Gordinho Quem lembra do Alien Gordinho aqui, hein? Season 1 do Nube Squad Throwback Let's go Cérebro, você nos chamou? A cidade precisa da ajuda de vocês mais uma vez, Nube Squad Oh, que surpresa Aparentemente tem alguém hipnotizando um monte de gente porque o Lorde Gaga mandou Que divertido E pelo jeito os sinais de hipnotismo estão saindo direto do galpão do Alien Gordinho Tá se espalhando muito rápido e nós precisamos controlar a situação super rápido Ok Não se preocupe cérebro, nós vamos fazer tudo que for possível e vamos chutar todo mundo de lá Ok, Wono Não Não é esse tipo de Pierre Sabe qual é o meu problema com o Pierre? É que ele é o tipo de líder insuportável Tipo o O ciclope do X-Men Que ele vive dando serbãozinho nas pessoas E chega... Tem uma coisa que eu detesto É gente que gosta de dar lição de moral de graça Principalmente quando ninguém pediu Eu não tenho paciência Por isso que o Pierre me irrita facinho Nossa, o ciclope é mesmo Ele é, João Ele é insuportável E o Pierre me lembra ele E é isso que me irrita Quando envolvemos o destino dos outros Devemos sempre ser muito mais cautelosos Chato Você curte falar bonitinho, né, Pierre? Mas é meu chutão rodado que direto salva a gente do perigo Wono Tem como a gente tatuar essa fala do Wono na testa? Não seja... Não seja rude, Wono Ah, Karen Explique-se Gata, por que você tá atuando o lado do Pierre? Hein? Amiga, não tem como te defender Você tá... Karen, você tem noção que você acabou de chamar atenção no Wono? Essa garota tem problemas Desculpa, gente, mas o Wono não foi rude aqui Ele só falou a verdade O Pierre quer insuportável E quer dar lição de moral nos outros Tenho certeza que o Wono fará a coisa certa quando chegar o momento Vamos... Esperem Vocês não devem ir diretamente para o galpão Vocês podem sofrer a hipnotização também Ok Eu atualizei o capacete de vocês para que não sejam alvos Mas... Há sempre o risco, né? Ok Agradecemos a preocupação, cérebro Você está certo Vamos pelo beco E o Pierre ainda é do tipo insuportável Eu estou falando que ele é literalmente o ciclope do X-Men Porque, além de tudo, ele é um puxa saco do cérebro Digamos assim, igual o ciclope é do Xavier Já consigo ouvir um pouco dos murmúrios aqui O monstro hipnotizante com certeza está por lá Mas espera Wono, cadê você? Oh my gosh Era o que faltava Vamos logo lá para dentro Estou dando visu no canal do YouTube Algo não está certo Temi O que não está certo, gata? Cadê o Wono? Alguns momentos antes O Wono chegou no galpão Sozinho ainda Não tenho medo de nenhum monstro Pierre vai ver que o espírito de heroísmo está dentro de mim também Amado, você não precisa provar nada para ninguém Principalmente para o chatismo em forma de ser humano do Pierre Noobs, assemble! Eu... Infelizmente eu não consigo pegar a voz do Wono Para ele Jogar essa frase, sabe? Para eu jogar na edição Para ter ela no vídeo do YouTube Porque, né? Wono, infelizmente, não sabe nem que eu existo Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? A gente sonha F****** F****** Cadê vocês, monstros? Oh... Assim que eu gosto Aliás, vocês repararam que esse aqui, tipo... A gente acabou de ter um episódio especial do João Quer dizer, a gente começou Teve um episódio especial meu Teve um episódio especial do João Teve... Agora é o episódio especial do Wono Cadê o da Noob Rosa? Cadê o teu episódio? Não faça isso, Wono Wono! Oh... Crap É, o Noob Squad Ele vai bater na gente O EP da Karen vai ser derrotando o Lord Gaga Pois é, ela vai ser a Sail... Spoiler de Sailor Moon Ela vai ser a Sailor Venus Enfiando a espada na... Na... Na Rainha do Mal lá Oh... Nooo... Eu só espero que eu não seja o sapo Porque se eu for o sapo, eu vou ficar muito bravo Oh... Gosh... Ok... Tá... Eu venho aqui e já derrubo esses três Uff... Tá... Oh... Nooo... Ganhamos em cinco turnos Pronto, sistema de narração Pode falar Wono salvou o dia novamente Oh... Muito bom trabalho, meu monstrinho Máhahahahahahahahahah Hã? Não sou monstrinho de ninguém Quem? Quem é você? Hum... O efeito da hipnose deve estar acabando Não importa agora Eu posso lidar com você Meu nome é Napoleon... Napoleon... Hahahaha... 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 Best name ever Meu nome é Napoleon... Corta a parte Hahahaha... O maior líder dos monstros... Mais um... Que vai conquistar a terra Ok... Hahahaha... 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 Especialmente porque com... Especialmente porque com os meus poderes hipnóticos... Hahahaha... Você derrotou o Noob Squad por mim... Hahahaha... 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 Eu não era o sapo, né? Se eu for o sapo... Vai ter processo O quê? Eu... Eu... Não... Faria isso... O que tá acontecendo? De repente... Tudo começa a rodar e rodar... Na cabeça de o Ono... Até que um apagão acontece... A Karen era o sapo... Hahahaha... Mentira, a Karen não ri... Ninguém ri que a Karen era o sapo, hein chat? Quem ri que a Karen era o sapo vai ser banido... Enquanto o efeito da hipnose do Napoleão corta a parte é... Aliviado... Não acredito... Me desculpem... Eu pensei que vocês eram monstros... O que foi que eu fiz? Ah... Bom, pelo menos ele bateu no PR... Hahahaha... Gente, eu sou totalmente anti-PR... Coitado... Do PR... Eu acho que eu sou o maior... Eu, o criador do Noob Squad, sou o maior hater do PR... Eu não vou te perdoar por isso... Uh... O Ono veio de... Dragon Ball Z... Vocês não estão entendendo... Dragon Ball Z é que eles amam falar isso... Todo episódio... Eu não vou te perdoar por isso... Napoleão corta a parte... Oh... Bonita... Resolveu aparecer? Você... Você não precisa lutar só o Bono... Temi... Ok... Eu notei que alguma coisa estava errada... Então eu dei a volta no galpão antes... E você não avisou o resto do squad... Porque Temi... De novo... Perdendo pontos... Perdendo... A barrinha de... De afinidade entre a gente tá ó... Temi... Temi... Esse monstro te enganou... Mas ainda há tempo de fazer o certo... Vamos lutar agora! Vocês acham que conseguem me derrotar? Duas pessoas? Haha! Ok... Esse jogo tá acabando comigo... Se cooperarmos e lutarmos com uma estratégia... Claro que vamos te derrotar! Realize dois movimentos acrobáticos... Derrote o monstro-chefe com um ataque em time... Entre o Ono e Temi... Ok... Dois movimentos acrobáticos... Ah... O Ono então vem aqui... Na verdade a Temi... Poderia mandar ele aqui... É... Tá... Vamos começar pela Temi... Vem aqui gata... Entra em cooperação... O Ono vai lá... E usa o chute... Boa! Tadinho do squad... Todo mundo morto aqui... Não esperava por essa né? Uh... Ok... Não, calma... Não mata ele não... Calma o Ono... Segura... Segura a força gata... Entra em cooperação... Que eu ainda tenho que fazer outro... Outro... Outro golpe e... Acrobático... Ok... Agora sim... Temi... Vem aqui gata... É... Hehehehe... Grr... Temi não ataca ele... Não! Não! Um... Que b****. Eu tô achando que você tirou esse episódio pra fazer que a nossa relação ficasse abalada. Porque você estragou meu bafão. Ah... D*****. Impossível! Não posso ter sido derrotado tão fácil assim. Pois é, gata. Chegou a hora de crescer e destruir toda a sua cidade. E a Rússia será a próxima. Ok. Volte aqui, seu covarde. Pera, como é que eles vão controlar o Nubzilla? Só os dois. Tá, acho que o squad vai acordar agora. É. Ok. Galera, vocês estão bem? Eu ju... Chet. Se o Pierre começar a dar discurso aqui... Eu tava certo. Eu falei pra você que a gente tinha que esperar... Eu sou o líder. Cara, ó. Não se preocupe. Nós nos recuperamos muito rápido nesse jogo. Verdade. Me desculpa de verdade, Pierre. Você estava com a razão o tempo todo. E... E essa coisa de provar que o Pierre estava certo também me irrita. Agora eu entendo todo o lance do espírito de heroísmo que você havia dito. Não é só bater em monstros. Nós cometemos erros, Bono. Mas seu coração está no lugar certo. Ok. Nada pode quebrar esse laço de amizade que nós temos. Karen veio do My Little Pony. Vocês não estão entendendo. Eu entendo agora. Vamos lutar mais uma vez. Noob Squad, sigam-me. Noobzilla, activate. Excuse me, Tammy. Você tá chamando o Noobzilla? Como assim, gata? Derrote o monstro-chefe com o ataque finalizador. Use defesa quatro vezes. Tá, vamos começar pelas defesas, então. Ótimo. Ok. Já que a Tammy me sabotou de eu ter... Terminado o episódio da forma certa. A gente começa usando as defesas primeiro. Isso. E aí depois a gente... Oh, droga. Cliquei muito antes. Agora a gente ataca. Oh! Chat, vocês me distraíram. A culpa é de vocês. Sim, eu estou jogando a culpa em vocês. Vocês não estão entendendo. Oh, catete! Concentração, Brasil. Porque toda vez que eu falo isso, dá super certo, né, chat? Cacete! É impressão minha ou os monstros da parte do Noobzilla estão começando a ficar mais fortes. Porque, gente... Tá começando a dar trabalho terminar esses monstros aqui. Também é a quinta temporada, né, gato? Você quer... É um negócio facinho, volta lá na primeira. O jogo está tipo... Com essa altura do bafão, você já deveria ter aprendido a jogar. Perfeito! E aí, última barra. Perfeito! Oh my gosh Essa parte do Noobzilla vai ser pra sempre meu pesadelo Eu aqui batendo nele eu esqueci Quase Eu nem vi a barra dele Yes Adeus na play é um corta parte Melhor sobrenome é Algo me diz que esse sobrenome corta parte Seria o sobrenome perfeito Pra personagem da Karen Quando nós formos jogar RPG Porque nós vamos jogar RPG Karen, João, Nelo Quem mais quiser jogar RPG comigo Eu estou intimando vocês Vocês Têm obrigação de jogar RPG comigo Nem que seja por uma sessão só Confira minha resenha do último episódio de Noob Squad Cinco de cinco estrelas Uh, thank you Seria um ótimo nome pra mim mesmo É Pois é, já deixa anotado aí, Karen Achei super sua cara Ok, vamos ler os e-mails Festa em dois dias Uh, hell yes I'm there Ei, Suzy Nosso vizinho pediu pra que eu te mandasse esse e-mail Te convidando pra festa Amanhã é um grande dia Estamos celebrando Vai ter bolo refrigerante Já tô lá Já estou lá Nem sou a Suzy Mas ó, já tô lá Vai ter bolo refrigerante pra todo mundo aqui na rua Espero te ver lá Ah, valeu Eu não sou a Suzy Mas eu queria ir Será que se eu falar que eu não sou a Suzy Eles ainda me convidam? Porque eu quero bolo refrigerante Mas, mas, honestidade Como diz o Sr. Pierre Honestidade é acima de tudo Por causa do espírito de anonismo É Vamos lá Não sou a Suzy Ok Eu só espero ganhar o meu convite Vixe, não percebi que tinha mandado o e-mail pra vocês Quindle Me desculpe Estou usando um computador público E seu e-mail automaticamente preencheu aqui Oh Bom, aproveitando o e-mail Espero ver cada um de vocês lá também Yeah Vai ter bolo refrigerante sim Vocês não estão entendendo Eu quero meu bolo e meu refrigerante Me prometeram e eu quero Desculpem pela confusão Yes Manda o Pierre aqui Miga Vontade não falta Aquela galera do Iniciativa Vingativos Ok Ok Ei, olha só quem foi convidado pelo Nick Anger Gente, só depois que eu tava editando o nome Eu tava editando o episódio Eu acho que eu peguei o trocadilho do nome do Nick Anger pro Nick Fury Anger Fury Quem foi convidado pelo Nick Anger pra entrar no grupinho fechado Uma cópia barata de uma galera obcecada por dança no Japão Uh, alguém está com inveja Solte Acho que agora eles convidam qualquer um pra entrar nisso Mas eles não perdem por esperar Vocês não podem colocar o Garoto Aranha de castigo Acho que o jogo foi lançado naquela época que tinha o meme do Homem-Aranha não ser convidado Pros Vingadores Miranha pistola Miranha tá bravo Peter está revoltado Fica bravo não, Peter Eu vim do futuro pra te falar que você vai fazer parte dos Vingadores No Guerra Civil Pena, né? Que você vai escolher o time errado E agora a Karen vai ficar muito brava comigo Mas Mas Tu vai estar lá no bafão É isso que eu vou te falar Season Finale Oh A gente vai ter que bater naquele tio que derrubou a gente em um hit Time errado Não gonna say anything about that Depois que o João terminou sua invenção de arremessar o Noobzilla para o espaço sideral Noob Squad se prepara para encontrar Lord Gaga Onde quer que ele esteja Todas as esperanças estão em João Pra que tudo dê certo João Tem noção da pressão Que tá sendo jogada em cima de você nesse momento? Mas vamos lá gravar o último episódio da quinta temporada Let's go Ei, olha eles Você tem certeza que isso vai funcionar, João? Claro que eu tenho É super fácil Presta atenção Uh, ele está confiante Eu sinto que não vai dar bom Cala aí, João A gente acredita em você Não deixa Não deixa comigo não, gente Esse dispositivo que construí Vai usar a torre de TV Como uma rampa de lançamento Uh Ok Então nosso Noobzilla será arremessado Da torre de TV para o espaço Pelo poder do material alien Me desculpa se não sinto 100% bem Acho que tenho medo de altura E foguetes alienígenas Sim, Lee Eu também Mas afinal, nós vamos fazer isso ou não Aperte o botão, João Ok Click, let's go Medo eterno Bom De volta ao quadro nega Tá funcionando? Claro que sim Aqui vamos nós Lord Gaga Estamos quase lá Sua hora chegou Vocês vão levar um cacete Vocês não estão entendendo Oh Ok Eles chegaram Eles chegaram Transformados já Brinca Por que a Temi sempre fica pra trás, gente? Eita, ferro Que pouso, hein, João? É, João, acho que o Will não roubou só a frase Sabe, tá me zoando, né? Agora eu tô com muito mais medo De altura e foguetes alienígenas Atenção, Noob Squad Lembrem-se o motivo de estarmos aqui Lord Gaga Ok, Temi Você está clicando Por que você está clicando Ah Ele pagará por tudo o que fez com as pessoas da Terra Eu entendo a sua raiva, Temi Mas nós estamos aqui pra trazer paz à Terra E não por vingança, pessoal A gente pode promover o João ao líder do Squad Já tem meu voto Não Você não entende Lord Gaga manipulou vocês nesse plano de nominação E te controlou, Pierre Mas Você não tem ideia do que ele fez aos meus amigos e minha família Tempos obscuros daquele Ok De repente, um monstro com forma angelical apareceu Oh my gosh O mesmo que derrubou a gente em um hit Estou impressionado com o que vocês conseguiram nos últimos meses Pierre Eu acho incrível quando eles Quando eles Se referem apenas ao Pierre Como se só ele estivesse na sala Quando Quando ouvi sobre vocês pela primeira vez Achei que eram apenas atores Sem nenhuma habilidade Ah, excuse you E parece que meus amigos de trabalho estavam errados sobre vocês Pois é Meu nome é Hyunjoo Hyunjoo O devorador Uh, o devorador Poderosa Estou aqui pra acabar com essa sua aventura Aventurazinha De uma vez por todas Não me importa quem você é Nós vamos dar um fim ao Lord Gaga hoje Por que você está tão brava, Teme? Não senti falta de estar entre a gente? Deixarei vocês irem atrás do Lord Gaga numa única condição Ok E qual é essa condição? Nos derrotar Oh Calma lá Nos derrotar Sim, plural Venham me ajudar, esquadrão Mini Kaiju Mini Kaiju Oh Hell No A gente vai levar uma surra Eita, mas o que são essas coisas? Eita ferro Bem isso, Neo Tenho certeza que não são a força de Neo Ok Perdi a referência Tenho um alô pro meu próprio esquadrão Vamos devorar vocês todos Oh my gosh Instrução de direção Interrompa a habilidade de antecipação do Hyunjil O devorador Eu não sei que habilidade é essa E como eu vou interromper? Derrote todo o esquadrão monstro antes de derrotar Hyunjil Fofo jogo, vocês acharem que Eu vou conseguir derrotar o Hyunjil Forças especiais Hyunjil Dragon Ball Z Ah, tá, ok Ok Ah, tá Eu vou começar ficando invisível Porque aí todo mundo apanha antes de mim Boa ou não? Cara, a gente tá tão longe deles Mas eu vou começar a espalhar vocês Porque, né Senhor Pierre, vem pra cá O João pode atacar já Ah Acho que se ele vier aqui Ele consegue atacar esse aqui Vamos ver esse aqui Turtle Uh Ok Eles são fortes Eles são bem fortes O João e a Karen são os únicos que podem atacar Porque eles atacam de longe Então eu vou ficar usando Uh Karen Bom dono aqui Good job, Karen Good job Teme Bate nele Já vai que você tava com raivinha Teme, qual é? Você deu só um chute, gata Invisibilidade Excuse you Essa é minha habilidade Pura Raio de vulnerabilidade Em quem? No João? Oh não Esse será seu fim Tá É aquela habilidade que a gente tem que interromper Só que no momento tá todo mundo longe A não ser que Eu mando o PR aqui E entro em cooperação Pra ele mandar a Karen ou o João lá Pra dar tempo deles atirarem nele Apesar que as habilidades deles estão em cooldown Droga Droga, 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 droga Eu acho que eu não vou conseguir Interromper aquela habilidade Bom Deixa eu vir pra cá Uono Vem aqui E usa o machado Ok João João não vai conseguir ir pra lá Tá, ok Hum Existir fador de tempo Vai lá Dá um debuff aqui Porque eu não sei o que esse tiozinho faz Vamos ver se é Yes, Karen Pena que ela não vai conseguir Atirar Porque eu usei o arco na Na Rodada passada Droga Não adiantou de nada Eu não consigo atacar Cacete Vem pra cá, Karen Quem sabe Se a Uh, Temi Quem sabe a Temi consegue atacar Vai lá, Temi Quem sabe a habilidade dele demore mais que um turno Droga Mandar Mandar as meninas pra cá Torcei pra que ele não use a habilidade dele agora Uh, olha ele aí Ai, não Gancho Uh, o Sinaru honrou Estão descendo cacete no João E batendo no Wonô Isso é divertido Oh, Tero Obrigado pelo Rage, Tero Bem-vindo à live Muito obrigado Bem-vindo a todo mundo que veio na Rage da Tero Sejam muito bem-vindos Estamos gravando O próximo episódio de Chroma Squad Que vai pro meu canal no YouTube E aí, Tero Como tá? E aí, Vitinho Bem-vindo Sério, é o turno de quem? Meu Ok Eu nem vi ele, atacou? Ó Ah, deixa eu usar a habilidade aqui E agora eu ataco Esse daqui Ok, vai lá Boa Pierre Hum Vou vir aqui E aí eu uso a lança dele Se tudo der certo A gente derruba um Não Ok Nevermind João, vem aqui Tira o múltiplo Finaliza esse aqui Vai lá, carinha A gente já derrubou um Ok Menos um Kaiju Hum Temi vem pra cá Arrasou Obrigado, Vitinho Uh, boa, Temi Eu acho que a gente já falhou o negócio de A onda de choque É verdade Eu esqueci dessa minha habilidade Eu acho que a gente já falhou de interromper a habilidade do Yungel Uh, hell yes Calma, não Não vamos finalizar ele não Porque ainda tem que derrubar Dois Tem um que tá invisível Boa Isso é divertido Ah Valeu, Vitinho, pela raid Eu preciso Editar isso hoje A parte da edição tá na minha cabeça Tipo, Vitinho Termina Termina Porque você tem que mandar isso pro YouTube domingo Ah Tá João Eu não vou bater no Yungel Porque Teleport Eu venho pra cá Porque eu preciso terminar os outros dois Kaijus Antes de Terminar o Yungel Karen Ok Usa o arco nele Porque a Karen tá dando um dano Fantástico no arco Temi Vai lá gata Hora de você ser útil Fada do dragão Uh Hell yes Temi Agora esse Moda Pfeiffer aqui Uau Eles tão massacrando o Ono Uh Tá Agora que ele não tá invisível A gente pode atacar Não seria lindo Se eu conseguisse Finalizar ele No meu turno Sozinha Mother Te odeio O Ono Usou atropelar Yes Hum Se ele tivesse parando um pouquinho Antes eu poderia usar o O machado Pierre Uh Pera Pierre tem o laço Verdade Ele pode Vai lá Eu só não consigo clicar Agora sim Ok Pierre Uf Mais um pouquinho Eu já consegui atirar Uh Karen Finaliza Vai lá Vai lá Gata Finaliza Good job Karen Agora sim Agora sim A gente pode Finalizar o Heungel Grande Rosado De Kool Ok Eu queria finalizar ele com o Noob Beam Mas acho que a gente não vai conseguir Todo mundo chega lá Deixa eu ver O No Não chega E R Quase chega Karen Tá Finalizar Um golpe em conjunto Então Entre Quem Quem consegue Chega lá Tá É Deixa eu chegar aqui E aí eu entro em cooperação E R Chama todo mundo Verdade Mas Verdade 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 Reagrupar Pena que agora ele não pode Ele pode Ele pode Pera 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 Pausa O Neo Acabou de salvar A gameplay Eu ia falar ele não pode entrar em cooperação Ele pode Nelo Você não tá entendendo Você é um anjo Ok João entra em cooperação Eu vou deixar pra Karen finalizar Porque a coitada foi a única que não teve um episódio especial sobre ela nessa quinta temporada Então Ela fica com a honra de finalizar o Hyungel Vai lá Karen Valeu Nelo por salvar Este final Yes Yeah Eu não consegui interromper a habilidade dele mas Whatever Boa Nelo Muito obrigado Eu subestimei vocês Pois é Mas vocês ainda estão esquecendo de algo Noob Squad Algo que Vocês não sabem quem comanda tudo isso de verdade Oh Vamos queimar todo o seu mundo Exatamente como fizemos com vários outros Mua Nós viemos por causa do Lorde Gaga O que ele estava falando? Não faço ideia ali Mas é hora para a segunda vida What? Olha o tamanho dessa criatura A gente vai usar o Noobzilla no espaço? É o Pierre Já pensou? Bitch Que plot twist que seria Se no final das contas O Pierre fosse o Big Evil Guy E o nosso Noobzilla está numa boa condição de luta, João? Deve estar Deve estar João Ok Nós achamos o Lorde Gaga depois Noob Squad É hora de terminar essa luta Noobzilla activate Uau Noobzilla no espaço Let's go Oh Ok Devote o monstro-chefe com o ataque finalizador Devote o monstro-chefe em Doze turnos Oh gosh Eu nunca usei essas habilidades extras aqui do Do Noobzilla Também porque quando chega nessa parte aqui Eu quero mais é que ela cabe logo Doze turnos Meu Deus Jogos Tá pedindo demais de mim Uh Ok Perfeito Eu acho que elas te ajudariam A conseguir mais combos Mas na verdade é só um campo de força Para remover os Os status E um escudo poderoso A única que eu tenho é a bazuca Essa aqui eu não sei qual é O tigre do dragão Ah é a da Da Tammy Uau Uau What the Hell was that Ok É Não vai rolar os doze turnos Né Brasil Let's go Let's go Uh Uh Perfeito Uh Perfeito Yes Bitch Quando eu não quero o negócio funciona Quando eu quero ele desanda que é uma beleza Quatro turnos É talvez dê para finalizar em doze Atenção na última barra Brasil Concentração total Ok Ok mais um pouquinho Ok Bazuca Let's go Yes Gasta turno defendendo Gasta Não dá para ganhar todas Mas perder todas assim Mude eterno Teru Bem isso Nós conseguimos Agora não há mais nada Entre nós e o Lord Gaga Nós percorremos um caminho muito longo galera Estou sentindo muito orgulho de cada um de nós Ninguém te perguntou Como eu sou ruim com o Pierre também O bichinho não pode falar um negócio Que ele toma uma patada na cabeça Tadinho Desculpa Pierre Essa é a luta final Muito tenso Vai Noob Squad Vai Mas isso nós só vamos descobrir na próxima temporada Season 6 The last season Of Noob Squad Oh Tá acabando O Noob Squad Nossa O Noobzilla quase acertou minha casa Eu vi os pés deles Estão de perto Você deveria ter saído correndo É por isso que eu sou contra Megazord Ok Acabamos a quinta temporada Ao vivo chat Estamos indo para a luta final Contra o Lord Gaga Brinca Novo contrato 13 mil contos O episódio final só poderia ser gravado após Zero outros episódios Pera Então tipo O próximo episódio é o último Acabou Não vai ter mais uma Uma Última season Não é só tipo Mais um episódio e acabou 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 o Noob Squad Quer dizer Não acabou ainda Mas tem mais um episódio Não Que sacanagem comigo Pois é Cadê o episódio da Noob Rosa Cadê Então vai ser que seja eu a vilã Na força do rote Revelação final A membro ursinho carinhoso do squad Era a vilã suprema Uau Noob Rosa A traição da Noob Rosa Já pensou gente Que plot twist Segredinho aqui extra pra vocês Pra vocês e pra vocês no YouTube Que vão ver esse Esse vlog Próximo episódio de Chroma Squad Eu vou transmitir ao vivo Antes pro pessoal aqui da Twitch Então se você quiser participar Vem aqui pro canal Não sei quando Vou transmitir ainda Porque né Mas se você quiser ver Quando Vai ser A transmissão Do último episódio De Chroma Squad Me segue no Instagram Eu vou postar lá Antes de Antes de entrar ao vivo E Se você não Mas fique tranquilo Que se você não assistir ao vivo Ele vai pro YouTube Sim Editado Só vai Só que o pessoal do Twitch Vai ter o privilégio De assistir antes Tchau 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 Tchau